ZOMBIE APOCALYPSE E fala galera, beleza? Hoje é um dia e eu vou ter uma delícia Junto com ninguém É, com ninguém hoje Você já fez uma coisa com ninguém Mas vamos lá Ah, bonus round Bonus round Hoje eu vou tentar fazer No meu server privado de murder Hoje eu vou tentar fazer Murder Mais um vídeo de murder Só que no meu server privado Junto com o Rafa Que vocês não conhecem galera Com o Samuka que vocês conhecem E E talvez com o Alp Que vocês também não conhecem Mas Vamos ver Talvez não vai ter Tanta gente Mas Vamos ver Mas Vai ter umas pessoas E Já vai deixando meu like Para ajudar Para ajudar o canal Né galera Que ele like Daquilo Já vai deixando meu like Like, 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 se inscreve Beleza? Então Vamos Acordando aqui Não mate Matei Matei Mr.7 Mr.7? Se não me der matei Matei Ele Oh Eu vou deixar Vou deixar aqui No link Na descrição do vídeo O O O Ah sorry Deixar Deixar uma coisa ao lado Mais quente Se ele arrumou Ó O O cara é hamper Caraca Boa Eu sou melhor Como vocês podem ver Eu sou mais da hamper Muito bom Ah O cara me deu uma dessa Ele já comprou Ele já comprou Oito Outra Abulho O cara é muito bom Né Esse aqui Caraca Não dá troca Não dá troca Meu velho Meu velho Meu velho Meu velho Mas esse aqui Eu vou ter que ter muito Muito dinheiro Ah O cara tem rádio Ele também tem muito Ó Ah Isso Eu vou comprar outro rádio Rádio Eu estou roubando o rádio pra quem sabe, galera. Eu tenho esse rádio aqui, eu já entero. Como é legal, só tem que estar por baixo do meu panda, ó. Deixa eu ter um botão de... Eu estou só vendo, ó, esse aqui. Ah, eu quero que eu peguei contra ele, não sei se eu não roubou. Ah, eu estou explicado. Ah, só, sem. Olha, eu quero ser um rádio. Andei, mandei, mandei. Alguém já morreu? Vocês já ouviram, galera? Ele já morreu, ele já morreu naquele site. Tá ligado, então eu mudei. Caralho, será que morreu? Aqui, eu mandei. Corre, negado. Morri. Morri, morri, morri. Tem a cheira, eu vou morrer. Ah, esse menino. Menino, que é? É burro, é demais. O cara é um elfo? O cara é um elfo. O cara é um elfo. O cara é um elfo. É um elfo. Elfo, elfo, elfo. Para quem não sabe, galera. Esse é uma espada de brincadeira mesmo. Não dá para matar aqui, não. Não morde. Esse é o morde. Mata. Mata o jubiceu. Olha o jubiceu. Aqui não morde. Mata. Eu não morde. O de um elfo. Tem o jubiceu. Tem o jubiceu. A morde. Ah, ele está ali. Só tem ele. Ah, tem o jubiceu. Tem o jubiceu. E aí Aqui aqui Dan 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 Floss Não quero explicar Floss 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 Eu quero explicar Tô malu Eu vou salvar pra mim Cara Olha Quero matar Vamos boa 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 Muito boa Muito boa Muito boa Estamos pra próxima partida Tomar que agora se chama Tomar que agora se chama Tomar que se chama É Tomar Eu quero te mandar No Eu também sei Olha isso Barra é I Hum 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 Vamos ver Morde Yes Eu sou Morde Galera boa Eu posso ficar invisível Eu comprei uma Ele vai ficar invisível Nem sabe Que eu sou Tem invisível Tem invisível Agora é Eu não sou câncer galera Nossa A menina tem que se disfarçar Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Não Nossa Essa menina é boa Meu Deus Meu Deus Cara Eu devia ter quase Uma invisibilidade pra ela Vai morrer Tchau Tchau Nossa, falta essa dança, não é, não, tem um telefone que tá fazendo assim, não sei o que é, meu amor. Ah, tá na frente. Ah, está aqui, não, tá legal. Barranque, carinho. Ah, não, não, não. Ah, não, não. Takaram, mata, sim, então. Matou, matou, matou. Matou, matou, matou. Matou, 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 matou. Matou, matou, matou. Matou, 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 matou. Morreu, atirou, atalá. Ah, mentiu. Pra quem não sabe, galera, essa dança é lá do... É lá do... Do Halloween, teve uma atualização no Halloween, que o Mano e Halloween tiraram. Aí, o telefone ficou fazendo essa dança. Aí, nessa época, eu tava disponibilizando essa dança que eu quero comprar. Aí, eu comprei. E eu vou tomar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, inocente. Ondinha. Saia daqui, bichona. Saia do feio. Saia do feio. Saia de perto de mim, bicho feio. Opa, eu vou conseguir arrancar o que eu queria muito pra galera. Deixa eu agora. Três, dois, um e... Comprei. Nossa, eu tava querendo há muito tempo pra galera comprar isso. Eu vou ter um vídeo aqui pra... Eu quero um vídeo aqui. Eu quero um vídeo estranho. Eu não sou de nem um pouquinho. Eu vou colocar uma imagem de você. Saia do feio. Tem um homem mesmo? Tem! É... Ah, eu vou morrer, o homem morreu! Tá matando geral! Acho que só tem eu! Ah, alguém que eu sou de raio... Ai, ai, ai! Ah, o cara tem super velocidade! Que arrui! Tem mais... Ah, é! Pronto! Essa partida vai estar finalizada! Praticamente! Counter! Noob! 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 Cão... Pé! Cão... Pé! Não sabe só, não é cara, não é mesmo! Palá... Palá! Palá... 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 Ação Vamos ao final da lua Vamos ao final da lua Mata Mato E galera, buscam tudo Espero que vocês tenham gostado E pra vocês galera Jum!